La Fiesta Papel E é uma gêmea premiada Se foi sorte, foi dobrada Seguindo os combinados Resumindo, é namorado Ela bebe de litrão e eu vivo com ela Ela desce até o chão e eu desço com ela Chego em casa de manhã, eu me cuido dela Depois que fica no chão, faço amor com ela E ela bebe de litrão e eu vivo com ela Ela desce até o chão e eu desço com ela Chego em casa de manhã, eu me cuido dela Depois que ficamos só, faço amor com ela Porque eu sou dela e ela é minha Que tá feliz, bota a mãozinha pra cima Sejam bem-vindas, ele caiu Ledo La Fiesta Papel A hora gêmea premiada Se foi sorte, foi dobrada Seguindo os combinados Resumindo, é namorado E ela bebe de litrão e eu vivo com ela E ela bebe de litrão e eu vivo com ela Ela desce até o chão e eu desço com ela Chego em casa de manhã, eu me cuido dela Depois que ficamos só, faço amor com ela Porque eu sou dela e ela é minha Quero ver, quero ver Ela é minha e eu sou dela Eu sou dela e ela é minha Eu sou dela e ela é minha Eu sou dela E se abrigar eu vivo em rapaziada Se abrigar eu vivo com ela Eu vou me ligar então Em curte, eu bota a mãozinha pra cima Sim